Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Matheus Araújo e hoje eu vou falar aqui sobre por onde começar a ler Machado de Assis. Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, comece ignorando aquelas coisas que a gente aprende na escola. O que a gente aprende na escola? Olha, Machado de Assis tem uma primeira fase romântica, depois ele tem uma fase realista, blá, 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 blá. No fim das contas, essas definições não vão servir de nada verdadeiramente prático para você, nada vai influenciar muito na sua leitura, você não vai estar realmente apto a ler Machado de Assis se você tem apenas essas informações sobre ele. Bom, a gente começa com o seguinte, o primeiro romance da fase realista de Machado de Assis é sobre um cara que está morto, ele está narrando um livro depois de morto e ele tem sonhos malucos de salvar o mundo inteiro com remédio e que ele sobe no hipopótamo e que ele tem alucinações. É uma coisa de louco mesmo e você vai me dizer que esse é um romance realista. E qual é a diferença desses romances realistas para os romances da fase do romantismo? Ninguém sabe realmente explicar isso de forma profunda, então não fica se atendo muito a esses rótulos. Eles são importantes num segundo estágio, num terceiro, num décimo estágio de leitura. Quando você quer fazer uma leitura histórica profunda, um estudo muito mais sério, aí sim você recorre a isso. Por enquanto, esquece isso e preste atenção no seguinte, você tem que estar de frente para a obra. Você tem que estar aberto à obra do Machado de Assis. Se você estiver aberto à obra do Machado de Assis, se você estiver na presença dessa obra, lendo com atenção, lendo com cuidado, lendo com carinho, lendo sem aquele olhar preconceituoso que muita gente tem, às vezes, por causa da escola, você vai perceber que Machado é um escritor maravilhoso. Primeira coisa que você vai perceber é que Machado é muito irônico. Machado é muito irônico, Machado é muito engraçado. Inúmeros contos de Machado você dá gargalhadas. Você pega, por exemplo, O Segredo do Bonzo ou A Sereníssima República. São contos realmente que vão te fazer rir, que vão te fazer gargalhar. São contos divertidos, irônicos, ácidos ao mesmo tempo. É aquele texto em que você ri e, bem dizer, chora. Você fica triste com a situação do país, com a situação do brasileiro, com a nossa vida mesmo. Então, Machado, além de ser muito irônico, ele é muito metafórico. Ele se utiliza de diversos simbolismos. Então, o tempo todo, a gente vai ter na obra de Machado certos aspectos que significam outros muito mais profundos. Então, nem tudo que está ali na aparência é realmente aquilo que está ali na aparência. Sempre existe uma camada interpretativa por trás daquilo que Machado está descrevendo. Então, se você lê um conto de Machado e não achou nada demais, não viu propósito na obra que ele estava escrevendo ali, não viu nenhum sentido naquela história, muito provavelmente tem algum simbolismo, tem alguma metáfora, tem alguma ideia por trás daquela história que você não captou. O Machado também tinha uma imaginação extremamente profunda. Ele conseguia criar personagens, situações, histórias e conflitos que pouquíssimos outros autores brasileiros conseguiram. Ele tem uma variedade de conflitos, uma variedade de histórias, uma variedade de personagens que quase nenhum autor, não só do Brasil, mas do mundo mesmo tem. Machado também tem um português maravilhoso, não só pelo lado gramatical. Gramaticalmente, ele é sempre muito correto, muito exato, muito enxuto. É muito bonito de ver o português funcionando como língua de verdade. Mas eu estou falando aqui também de vocabulário. O vocabulário de Machado é extremamente rico. Sempre ele puxa uma palavra que representa algo relevante na história que você não conhecia. Ele tem realmente como se fosse um dicionário ambulante. É magnífico. Por isso que é sempre importante a gente ter um dicionário, ter uma consulta, ter uma boa edição com notas de rodapé explicativas para entender um pouco melhor Machado, porque o português que ele usa é de um nível altíssimo, de um nível muito elevado. Mas não é por causa disso, não é porque ele conhece muitas palavras que ele vai sair colocando palavras à torte e à direita, palavras difíceis, truncadas, aquelas que você não conhece só para complicar a tua vida e encher linguiça. Machado é um exímio escritor, talvez o maior prosador de ficção da língua portuguesa inteira. Machado é um excelente estilista. Machado é um escritor fantástico. O seu estilo é conciso, é enxuto, mas ao mesmo tempo ele é robusto. E também é belo, em certos momentos é suave, em certos momentos é incisivo, muitas vezes é irônico, mas é sério quando precisa ser sério. Machado escreve com beleza, você fica encantado com a forma com que ele descreve os seus contos, as suas novelas, os seus romances e os seus poemas. Tá, professor, mas como é que eu vou entender tudo isso? Como é que eu vou captar tudo isso na obra de Machado? Por onde eu devo começar a ler Machado de Assis? Bom, eu respondo, comece a ler Machado de Assis pelos contos. Professor, pelos contos? Como assim? Todo mundo fala de Dom Casmurro, Kim Casborba, Memórias Póstumas de Brascubas e o senhor vai me falar para começar a ler Machado de Assis pelos contos? É, pelos contos. Por que pelos contos? Porque os contos são narrativas menores, são narrativas de mais fácil compreensão e são narrativas maravilhosas. Sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Muitos vão discordar de mim, mas esta é a minha opinião. Machado de Assis é melhor como contista do que como romancista. Eu prefiro Machado de Assis contista do que Machado de Assis romancista. Eu prefiro ler 10, 15 contos do Machado a ler um ou dois romances dele. Eu acho que ele é um escritor tão fantástico que ele consegue se expressar melhor quando ele utiliza poucas palavras, quando ele tem poucas páginas para desenvolver o enredo, quando ele tem uma história menor, com menos personagens. É aí que ele mostra o seu poder de observação sobre o mundo, sobre a realidade brasileira, a sua filosofia de observar o homem, a sua maneira de encarar os nossos vícios, as nossas virtudes, os nossos ideais, os nossos defeitos. Então, Machado de Assis nos contos, ele é fantástico. Muita gente menospreza os contos, acha que os contos, por serem menores, eles são mais fracos, eles não têm o seu devido valor. Não, não, não. Os contos de Machado de Assis são maravilhosos. Se você começar a ler Machado pelos contos, você vai entender do que é que eu estou falando. Eu vou te recomendar aqui 5 contos de Machado de Assis para você começar a ler o Machado hoje mesmo. Você escolhe um desses 5 contos, lê hoje mesmo e você mesmo vai poder me dizer se esses contos são bons ou não. O primeiro conto, que é o meu favorito dessa lista, é Missa do Galo. A história de um rapaz que vai passar o Natal na casa de um amigo e a mulher dele começa meio que a se insinuar. A mulher do amigo começa a querer dar em cima, só que ele nem percebe. É uma história maravilhosa, né? Eu não vou dar muitos spoilers aqui do que é que acontece, de como a narrativa é construída, mas é um conto maravilhoso, extremamente bem escrito, um conto metafórico, um conto muito simbólico. É fantástico esse conto, é uma aula de escrita, uma aula de um português bem utilizado, uma aula de construção de personagem, algo realmente de outro mundo. Machado era mesmo um bruxo. O outro conto é A Cartomante. Talvez seja o conto mais famoso do Machado, o conto que muita gente gosta, porque realmente ele tem um apelo muito maior. É quase que uma história de investigação, é uma história de mistério. Olha, o que é que a cartomante disse? Será que vai acontecer aquilo que a cartomante disse? Que mistério é esse? O que é que está acontecendo? É um conto fantástico, que tem um final arrebatador. São aqueles finais de explodir a cabeça mesmo. E tudo isso com o quê? Cinco, sete páginas. Então você pode ler agora facilmente e ver uma narrativa extremamente bem construída que vai explodir a sua cabeça. O outro conto que eu gosto muito também é Teoria do Medalhão. Teoria do Medalhão que fala sobre todos nós brasileiros. O que é o medalhão? O medalhão é aquele cara que brilha muito por fora, mas é opaco por dentro. Ou seja, é o cara que tem muita pose, mas não tem conteúdo nenhum. É um conto que fala sobre os nossos senadores, nossos deputados, sobre os nossos juízes, que fala sobre os nossos professores universitários, sobre os nossos apresentadores de TV, de telejornal, o pessoal da mídia. Ou seja, fala sobre nós brasileiros, aquilo que a gente vê todo dia por aí. O outro conto que eu também gosto bastante, mas pouca gente fala, é o Luiz Soares, que é um conto fantástico. É um conto que revela muito também sobre quem somos, sobre certas pessoas que têm uma filosofia de vida, mas essa filosofia é extremamente maleável. Ela vai para onde o vento estiver soprando. A famosa hipocrisia é um conto realmente muito bom também. E o último conto é, na verdade, um livro. Ele é um conto tão grande, que ele se torna uma novela, e às vezes ele é vendido separadamente, que é O Alienista. Uma obra fantástica de Machado. Muitos dizem que é a sua melhor obra, a melhor coisa que ele já fez, e realmente não tem o que dizer. Esse é um livro maravilhoso, é um conto também. Você pode baixar ele na internet, isso está em domínio público, ou você pode comprar em uma livraria. Você lê em um dia, entende facilmente, e é uma daquelas obras que você vai ler e nunca mais vai se esquecer. Se você leu esses cinco contos, aí você vai para Memórias Póstumas, você vai para Dom Casmurro, mas tenta começar a ler Machado de Assis pelos contos. Você vai aproveitar mais, vai ser mais fácil de entender, vai ser mais fácil de ler, você não vai ter tanto trabalho assim, você vai precisar investir ali 15 minutinhos do seu dia para ler um conto do Machado. É uma coisa super fácil, é uma atividade prazerosa que você vai fazer sem demandar muito tempo, sem demandar muito esforço, e você vai conhecer o nosso maior escritor de língua portuguesa, o nosso maior ficcionista de língua portuguesa. Vocês vão gostar bastante. Comenta aí embaixo o que é que você já leu do Machado de Assis, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e até a próxima.